Olá amigos e amigas, tudo bem? Eu sou Gisele Sena, viaja! Cá estou de volta para mais um vídeo para o nosso canal. O vídeo de hoje é muito, muito, muito especial porque eu estou de férias. Começou ontem, na verdade, né? E agora eu estou indo viajar para a praia com a minha família. Já já vocês vão descobrir o destino, tá? Eu vou mostrando o caminho, que é um caminho só de serras. Já estou dando um spoiler aí, tá? Caminho só de muitas serras, muitas montanhas. E fica a mais ou menos umas 6 horas de postos de calcas. Estou aqui indo com a família. Então, para você que gosta de vlogs, de viagens, já deixa o teu like. Quem chegou agora, seja muito bem-vindo. Já se inscreve no canal, ativa o sininho para não perder aí os vídeos. que vai ter muito vídeo legal desse mês inteiro de viagens. Então, bora lá! Quem assistiu o meu vídeo que eu postei no início do ano, em janeiro, foi o vídeo das minhas 12 metas para esse ano. E um dos vídeos, uma das metas, era justamente fazer uma viagem com a minha família. Então, se vocês assistirem esse filme, vai lá assistir, tá, gente? Esse vídeo... E esse vídeo é só pra lá. E aí, Andresa! Aqui no nosso carro, tá indo a Sofia. Diz, olá, Sofia! Leandro, por favor! Estão indo na nossa caravana. Gente, vou falar um negócio pra vocês, viu? Só subida, só boa. Olha que bonito! Pra se ver, é bonito, mas o carrinho sofre, viu? É muito boa aqui, muito boa. É sobe e desce, sobe e desce. A vista é muito boa. Mas, assim, tem que andar 40, 50, 60 por hora. Divisa dos Estados. Acabamos de sair de São Paulo para Rio de Janeiro. É lindo demais essas estradas, meu Deus! Olha aí, gente, o chão é totalmente asfalto. São quadradinhos. Gente, eu tô apaixonada por esse caminho. Bem, assim, chatinho, complicado. Mas, pra descer todo Santa Júlia. A gente já passou, assim, ó, por vários chalézinhos. Júliazinhos, restaurantes, lojinhas, olha, mais bonita. Tem até uma igrejinha aqui, ó. Olha esse café bonito. Uh! Tchau, tchau. Tchau, tchau. ae Artuna Laura primeira vez na praia que delícia primeira vez a Sofia também vai vamos lá molhar o pezinho vai vai corre lá para vocês molharem o pezinho opa pode vai que delícia está com calça Artur que delícia molha o pezinho na Laura tá quentinha tá gostosa põe o dedinho Artuna Laura põe o dedinho na água põe na boca vai lá Sofia molha o pezinho também põe o dedo na boca tem uma coisa que é mentira não tem todo tipo de areia aqui não cada praia é diferente calma Ana Laura põe o dedo na água põe a mão na água põe na boca só experimenta o dedo põe o dedinho assim ó ele é salgado mesmo agora você pega a água e tá com a sal não bebe não só pra você experimentar imagina o meu olho ali com o olho aberto dentro da água ai de olho e eu vou molhar o meu pezinho também você já é de jeito nossa vai tá quentinho cara tá praia todo mundo lindo vamos gente anda rápido o cachorro tá ali atrás eu tô com medo olha aí olhando pra nós ó os meninos já carregando ali umas bebidinhas vamos pra praia mais próxima aqui da casa que a gente tá ó a gente tá ali depois eu mostro pra vocês a casa tá aqui o nosso querido Arthur Felipe tem um canal também Ana Lara, Lala Gamer e a Sofia povo bonito ali na frente vamos que vamos ó já estamos chegando aqui na rua da praia de Jabaquara tem aqui gente todo lado que olha vários tipo pousadinhos muito legal ó isso aqui pizzaria com vinhos e agora nós vamos conhecer essa praia aqui a primeira de Jabaquara curtir um pouquinho aqui aí depois a gente vai explorando né cada dia a gente vai fazer um negócio hoje é o nosso primeiro dia é de Goiaba hoje é o nosso primeiro dia aqui então a gente vai conhecer essa que é a que tá próximo da da nossa casa aqui né ó tem uns bairros aqui que gostoso olha essa árvore olha isso gente uma árvore enorme na praia eu acho isso tão bacana acho muito top isso ó praia bem arborizada vamos gente olha isso a maré tá muito baixa dá pra ir até naquela ilha gente tipo e os meninos tão ali ó arranjaram uma amiga ali ó tão caçando caranguejos caçando sei lá se é assim que faz sei lá olha isso gente que lindo de novo olha isso tem uma praia ali ó tem uma praia tem uma praia tem uma praia da praia e o maré tá muito baixa E aí E aí E aí E aí Esse carro é bom! Meu bolso! Meu bolso! Ai! Estão atolando muito! Aqui nesse barro preto! Olha isso! E atola! É muito ruim! A gente já está chegando na ilha! Daquele lado! E a Marina! E a gente continua andando! Cara, atola muito! A gente está indo em direção àquela ilha! Olha a distância! E olha o tanto que a gente anda! Cara, não passou do joelho até agora! Bora meninos! Vamos cumprir a nossa missão! Eu desisti da missão! Olha isso! Meu joelho! Eu estou até lá até quase no joelho! Aquele barro muito mole A gente parei a mover disso! Está muito ruim! A ilha está ali! Está muito perto! Mas eu não vou conseguir até lá não! Olha o caminho que tem para voltar! Olha isso que eu tenho para voltar! E aí E aí E aí E aí E aí E aí Eu vou medir especialmente aqui para as crianças, os camarãozinhos, adultos, delitos. Dando aquele golezinho noturno na pele da Bacara. Olha esse barzinho, bonitinho. Tem uma música pop, mas não sei se tá vendo. Tá vendo? Tá vendo? Ela tá maravilhosa. Ai, que música mais gostosa. Olha o golezinho do bar. Que gostoso. Alô, meu povo. Olha esse barzinho, que lindo. Na verdade, é o único barzinho aqui dessa rua mais legal. Muito top. É uma pousada, hostel. Olha que lindo esse lugar. Ai, eu adoro essa vibe assim, bem rústica. Olha que lindo. Essa aqui é a antiga Rua da Cadeia. A gente tá agora no centro histórico aqui de Paraty. Ó, essa rua tá toda decorada com bandeirolas. É a antiga Rua do Comércio. Amigos, Paraty fez 356 anos no dia 28 de fevereiro de 2023. Tem vários bares e restaurantes aí no centro antigo. Não comemos, não ficamos em nenhum. Achamos assim bem carinho, tá? Mas vale a pena ir preparado pelo menos pra passear e conhecer. Não percam os próximos vídeos, tá? Beijinhos, tchau!